E o Chelsea, bicho, como nós sabemos, venceu aí o Crystal Palace fora de casa Uma importante vitória, principalmente pra levantar a moral desse time E principalmente também pra deixar um pouquinho, né, a pressão Pelo menos aliviar a pressão pra cima do Pochettino aí, que tá sofrendo muita pressão A gente sabe muito bem que o Crystal Palace começou vencendo a partida por 1x0 Mas aí o Chelsea mostrou sua força, bicho E querendo ou não, o Chelsea tem um grande time, cara Porém, é um time que, tá ligado, não consegue muito vingar Ou se vinga, não consegue manter aquela famosa constância Mas a gente precisa falar aqui coisas positivas do Chelsea nessa partida Os caras foram gigantes, buscaram empate, ficaram ali, macetando ali o jogo inteiro Tanto que conseguiram os dois gols no final da partida O Gallagher também foi um importante jogador, fez gol, foi decisivo E também, não podemos deixar de falar do Enzo Fernandes Que, pô, fez o terceiro gol dele ali Ele, assim, demonstrou uma tranquilidade e uma categoria de um jogador de ponta, velho De um jogador que realmente é bastante diferente Outro jogador também que a gente tem que falar aqui Que jogou muito bem essa partida é justamente o Thiago Silva, velho E é muito louco pensar que o Thiago Silva tem 39, tá indo pra 40 anos E o que ele jogou essa partida, meu irmão Fez realmente uma partida praticamente impecável Então, assim, se a gente fala muito do Cristiano Ronaldo, né Pô, tá com idade avançada e jogando pra caramba A gente também tem que falar do Thiago Silva 39, indo pra 40 anos e jogando num gigante da Inglaterra Que é justamente o Chelsea Não é qualquer um, não é qualquer um que chega com 39 anos Indo pra 40, jogando em alto nível E jogando em um dos times mais badalados da Europa Que é justamente o Chelsea E a Juventus pelo Campeonato Italiano Voltou novamente a tropeçar, né, velho Pô, acho que agora ficou bem difícil É bem difícil mesmo levar esse Campeonato Italiano aí Porque os caras já tinham perdido pra Inter no último jogo E agora voltaram a perder novamente pra Udinese, cara A Juventus jogou bem a partida Pô, os caras foram incisivos pra caramba Atacando pra caramba Tanto que se você olhar as estatísticas da partida Posse de bola, chutes ao gol, né, etc Você vai ver que a Juventus amassou a Udinese Porém, a Udinese conseguiu achar um gol E depois os caras foram eficientes pra caramba No sistema defensivo Fechou a casinha ali E a Juventus não conseguiu se sobressair Não conseguiu pelo menos um empate aí E agora é aquela coisa Mais uma vez ficou difícil, hein, velho Porque a Inter de Milão tá lá liderando com facilidade E a Juventus tá lá Com uma diferença de pontos bastante considerável, né, cara Mas é aquela coisa Nada no futebol é impossível Mas a Inter de Milão, meu amigo, tá difícil Tá difícil de tirar esse título deles nessa temporada, cara E como nós sabemos, Costa do Marfim A grande campeã da Copa da África, hein, cara E se você não tá ligado Eles não eram os grandes favoritos Ou mais ou menos favoritos Mas nem de longe, cara Tanto que os caras na fase de grupos ali Pô, os caras foram bem complicados Passaram ali meio que quase não passando, tá ligado Mas a partir das oitavas de final Os caras foram gigantes Tanto que na final Eles conseguiram virar contra a poderosa Nigéria, hein, cara Não é fácil você vencer na Nigéria hoje, não E os caras venceram E é claro, né Pô, você é louco Olha o Haller, pô Merecido e merecido demais, hein, cara Por tudo que ele passou ultimamente na carreira dele Na vida pessoal dele Pô, aquela parada louca lá que aconteceu com ele Ele deu a volta por cima E olha só como são as coisas, né O grande herói da semifinal O grande herói da final Pô, merecido e merecido demais Se você não tá ligado, o Haller Recentemente aí o Fulham fez uma grande proposta pra ele Mas ele não quis deixar o Borussia Dortmund E você sabe muito bem o que significa isso, né Significa gratidão O Borussia Dortmund não largou a mão dele No momento que ele mais precisava Então, ó Independente de grana Independente de jogar na Premier League É um grande campeonato Cara, ele decidiu não sair do Borussia Dortmund E continuar por lá Então, cara Parabéns ao Haller Parabéns à costa do Marfim Uma festa gigantesca Que os caras fizeram lá recentemente Merecido e merecido demais E outra coisa, hein O técnico da costa do Marfim Nunca treinou um time profissional, cara Ele saiu do sub-23, sub-21 ali da seleção E foi já comandar essa seleção E olha só como são as coisas, hein O cara pega a seleção principal da costa do Marfim Já de cara consegue aí conquistar esse grandioso título Então, parabéns também a esse técnico E foi mito, mito demais, cara E segundo o Corri, é líder de esporte, bicho Ó, Paris Saint-Germain está de olho Neste carinha aqui, ó Que baratos que ele é que eu vou te falar Esse cara aqui já merecia estar, sei lá Na Primeira Liga da Vida Num Real Madrid da Vida Sabe, uns gigantes espetaculares Não que o Napoli não seja, com todo respeito Bicho, o Napoli, né Pô, você é louco Os caras fizeram uma grande temporada Na temporada passada aí E agora, né Os caras não souberam usar isso O presidente, a diretoria Não souberam usar o que eles fizeram lá Para continuar fazendo uma grande temporada agora Os caras estão decepcionando pra caramba E automaticamente, isso afeta um grande jogador como esse E se você não tá ligado, segundo o Gazeta do Esporte Pois é, o Paris Saint-Germain vai tentar aí Agora, no final dessa temporada Ou na próxima jornada de transferências Vai tentar a contratação deste carinha aqui Que, pô, grana, com certeza O Paris Saint-Germain vai ter que oferecer demais Porque o contrato dele no Napoli expira em 2027 Ou seja, ele tem muito tempo pela frente ainda Mas, é aquela coisa Também conta muito a vontade de jogador Que também já demonstrou interesse De sair do Napoli num futuro bem próximo Vamos aguardar, mas Pô, se o Paris Saint-Germain faz uma parada dessa E contrata o Kibaratskeller Vou te falar uma parada, hein Seria uma grande contratação Aliás, qualquer clube do mundo Que conseguir tirar esse cara do Napoli E contratar Vai ser uma grande contratação Esse cara aqui, ele cabe em qualquer time do mundo Joga muita bola E você possivelmente já deve estar sabendo aí Que o Neymar voltou lá pra Arábia Saudita E, pô, os caras receberam ele muito bem por lá Eles sabem também que ele estava fora do país Lá se recuperando da lesão dele no joelho E com certeza, né, bicho Você, né, ter uma recepção dessa daí Ajuda e ajuda demais É super, super bem-vinda A gente espera aí que o Neymar tenha um ano de 2024 Muito, mas muito bom, bicho Segundo informações da mídia francesa Nasser O'Khelaif, presidente do Paris Saint-Germain Estaria considerando aí Prorrogar o contrato do holandês Xavi Simons Que está emprestado lá no Leipzig Por uma temporada Se vai até junho de 2028 Obviamente, pensando no futuro, né, cara Uau, Itihad, bicho Você é louco Os caras vão tentar buscar Ninguém mais e ninguém menos Que Mohamed Salah No final desta temporada Segundo o The Athletic Os caras não vão entrar brincando Nessa conversa aí Os caras estão preparando uma oferta Pede nada menos, nada mais que 235 milhões A tentar aí tirar o jogador do Liverpool E assim levar o craque egípcio A Real Sociedad recentemente Anunciou de forma oficial A renovação de contrato do jogador Taquicubo até 2029 Dá uma ligada no que ele disse Estou muito feliz por poder renovar Com este grande clube Que tão bem me acolheu É, bicho A Real Sociedad realmente está conseguindo Segurar o Cubo aí, hein, cara Grandes clubes da Europa Estão de olho nele Então, renovando com ele Vai ficar muito mais caro tirar E aí o argentino Há uma vinda aqui do Brasil São Paulo e Bahia Estão entre esses humores Porém, o Grêmio É aí o principal interessado no Argentral Então, vamos futebol sul-americano Seja aqui no Brasil Ou de volta à Argentina E o Daniel Alves Recentemente, cara Perdeu aí de forma oficial Mais um grande apoiador Que é justamente O seu advogado Cristobal Martel Era ele quem tomava conta Da imagem do jogador Era ele quem administrava As falas do ex-jogador Publicamente Mas o advogado Caiu fora dessa parada E, cara Talvez caiu fora Justamente por causa Que Daniel Alves Talvez seja Um caso perdido Christian Falk Um jornalista lá da Alemanha Está ligando Zé Mourinho Ao Bayern de Munique A gente sabe muito bem Que o Zé Mourinho Já flertou com o Bayern de Munique Há um tempo atrás E segundo o próprio jornalista Ou seja, segundo a fonte O treinador gosta De poder ganhar Um campeonato alemão No futuro Então, ó Eu se fosse o Tucho Ficaria muito mais muito De olho aberto Porque, cara Se continuar bobeando Do jeito que está bobeando Não tem jeito Vai ser mandado embora E o Zé Mourinho Está livre no mercado Com respeito Aquela parada Do cartão azul Ser inserido No futebol mundial Pois é, cara Muitas perguntas Vieram com respeito Aos goleiros E treinadores O cartão azul A gente sabe muito bem Que vai ser para Expulsar o jogador Ali por mais ou menos Dez minutos E aí depois ele volta Mas e o goleiro E o técnico? O que vai acontecer Quando o goleiro Recebe um cartão azul? Algum jogador Vai ter que ir no lugar dele? Algum jogador Vai ter que ir lá Vestir as luvas E ficar durante dez minutos ali? A grande verdade É que se houver Goleiros no banco de reservas Ele poderia entrar Só que aí ele iria entrar De forma permanente E se não houver Nenhum goleiro ali Para substituir O que vai acontecer É que um jogador Dentro de campo Vai ter que assumir O cargo de goleiro ali Por pelo menos dez minutos Com respeito aos treinadores O cartão azul Não iria afetar o técnico Ou seja A partir do momento Que esse cartão azul For inserido O técnico não vai poder Receber esse cartão azul E lá no Bar de Munique Se você não está ligado O The League Está extremamente pistola Por lá Porque no último jogo mesmo No Bar de Munique Versus Leverkusen Onde o Bayern Tomou um sapeco De três a zero O The League Só entrou bem no finalzinho E aí perguntaram para ele Se ele tem algum problema Físico Alguma lesão E ele disse o seguinte Estou em boa forma Para começar Em ótima forma E segundo fontes O Thomas Tuchel Não está querendo contar Mais com o The League Enfim É aquela coisa né Um jogador Que a gente esperava muita coisa Cara Não vou cravar Que ele está sendo Uma grande decepção Pode ser também Problema do técnico Um técnico Tem o poder De não explorar tão bem O potencial De um grande jogador Com respeito ao futuro De Toni Kroos Carlo Ancelotti Disse que Isso está nas mãos Do jogador Se você não está ligado O Real Madrid Já fez uma proposta De inovação Por mais um ano O jogador ainda não sabe Se continua ou não E o conselho do técnico Com respeito a isso É que o jogador Se retire do tibol No mais alto nível O jogador também Tem o mesmo pensamento Dá uma ligada No que ele disse Vou decidir no momento certo Mas meu plano Sempre foi me aposentar Em alto nível É Se o Toni Kroos Por exemplo Decidir se aposentar Agora no final Dessa temporada Com certeza Ele vai se aposentar Em altíssimo nível O Chelsea Bicho está considerando Furar o olho Do Real Madrid Juntamente com o Bayern De Munique Porque os caras Estão de olho No Alfonso Davies O clube londrino Estaria preparando Mais ou menos 200 milhões de euros Para gastar em contratações Ou seja Vamos ficar de olho Porque a gente sabe muito bem Que no futebol Meu irmão Muitas vezes O que manda É dinheiro Mas É aquela coisa Entre ir para o Chelsea E ir para o Real Madrid Eu particularmente Não pensaria No lado financeiro Exclusivamente falando Eu pensaria Em camisa Eu iria para o Real Madrid Mesmo o Chelsea Oferecendo uma bala Simplesmente violenta E quanto mais O tempo passa Deixo Mais os grandes jornais Estão cravando Que sim Que Limpapé Já tomou sua decisão Ele não vai permanecer No Paris Saint-Geroun Se você acompanha Esse vídeo de canal Você sabe muito bem Que a gente começou falando aqui Que o Fut Mercato Lá da França Começou a cravar Essa parada Lá no comecinho De janeiro desse ano Depois Outro grande jornal francês Badalado pra caramba Tem uma moral do tamanho do mundo O Le Paris Saint Também começou a cravar E agora Recentemente O RMC Sport Também da França Grandíssimo jornal Tem também Uma grandiosa moral Também Está cravando Que Kylian Mbappé Já tomou sua decisão E bicho É somente uma questão de tempo Para essa decisão De não ser oficializada De forma pública Mais precisamente falando Quem está cravando É justamente O grande jornalista Daniel Riolo Do RMC Sport O Bull A sua decisão E bicho É aquilo que a gente sempre Fala aqui pra você Não precisa ser Não precisamos ser um alvo Que a gente tem da vida Pra perceber Que o Kylian Mbappé Que ele não vai deixar O sonho dele passar novamente Tá ligado Ele já cometeu esse erro Lá num tempo recente Renovando com o Paris Saint Germain Depois ele se arrependeu Como nós sabemos O presidente O clube Prometeram pra ele A chave do clube Ou seja Ele iria mandar pra caramba Dentro do clube E tal Mas não foi isso Que aconteceu E a gente sabe né Os rolos que aconteceram Entre o jogador E o clube Direito de imagem Propaganda aqui Propaganda ali O jogador indo publicamente Reclamar com o clube Cara Muita água Correu por debaixo Dessa ponte Depois que o Kylian Mbappé Renovou com o Paris Saint Germain E ele Não vai Não vai Isso é fato Ele não vai cometer Este erro novamente Por dinheiro A gente sabe muito bem Que o Paris Saint Germain Já ofereceu Tá na mesa do Kylian Mbappé Uma proposta surreal Uma proposta de 80 milhões de euros Por temporada Enquanto o Real Madrid Tá oferecendo 35 milhões de euros Por temporada E cara Hoje Se for por dinheiro mesmo É melhor o Kylian Mbappé Ir lá pra Rela Saudita Tá ligado Agora se for por sonho Relevância de camisa Peso de camisa Pô É louco Kylian Mbappé Seria muito Mas muito burro Da vida Se ele fizesse uma parada Dessa novamente Renovar com o Paris Saint Germain Sabendo né De tudo que ele passou por lá Depois que ele renovou Pela última vez E outra coisa Eu sempre falo aqui pra você Tem situações Que você não pode Trocar o seu sonho Por grana Ou por qualquer outra coisa No final das contas O dinheiro não é tudo No final das contas A gente tem que ir Claro Levando o dinheiro em consideração Mas também Levando bem do lado A satisfação De viver o dia a dia Tá ligado Satisfação de você acordar Numa segunda-feira E falar Bicho Você é louco Eu tô vivendo meu sonho Então eu vou acordar E mesmo sendo segunda-feira De ressaca De não sei o que De lá 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 De tudo ruim O cara acorda bem Isso se chama Satisfação de vida Então é loucura Pensar que o Mbappé Vai renovar novamente Por causa de grana E deixar o seu sonho De lado Por causa de dinheiro Então cara Mais uma vez falando Relaxa o peito Somente uma questão De tempo Pra tudo isso Ser oficializado E o que o Mbappé Realmente partir Lá pro Real Madrid Na próxima temporada Agora a pergunta Que fica é Será que o Real Madrid Realmente precisa Do que o Mbappé Será que o Real Madrid Vai ali né Tirar o Vinícius Júnior Da ponta esquerda Onde né Tá funcionando Como nunca Pra colocar o Mbappé Ali Ou não O que o Mbappé Vai ter que se Moldar Ao esquema de jogo Do Real Madrid Chegar pendinho né Não chegar Já querendo sentar Na janelinha Acho eu Que o Real Madrid Alantelotti Presidente Jogadores Acho eu Que ali O Mbappé Vai viver E vai aprender De verdade O que é um clube E não né Chegar lá E mandar no clube Acredito que vai ser Muito bom Pra carreira do Mbappé Pra ele aprender né A jogar mesmo Em equipe E não pensar só nele Enfim Pelo menos é o que eu penso Concorda Discorda Deixa a tua opinião Aqui nos comentários E só pra não passar Sai em branco Bicho Cara Vamos falar dessa parada Seleção Brasileira Pré-olímpica Perdeu pra Argentina Como nós sabemos E não se classificou Para as Olimpíadas 2024 Paris Cara Eu vou te falar uma parada Para você velho Eu fiz um vídeo Recentemente Falando né Que o Vinícius Júnior Tá provando aí Que o futebol brasileiro Não morreu Eu fiz esse vídeo Recentemente E assim bicho É triste falar O que eu vou falar Pra você É triste Porque Eu como brasileiro Eu como um cara Que ama o futebol Eu como um cara Que vi tantos e tantos craques Como Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Fenômeno Rivaldo Próprio Neymar Entre outros aí A gente tem que ter noção A gente tem que ter consciência Nós como brasileiros E a seleção brasileira Não é mais Aquela seleção brasileira Que um dia já foi E olhando pro futuro A gente também não consegue Ver a nossa seleção brasileira Melhorando Né Mas por quê? Porque bicho A cultura mudou Nosso país Não tá mais naquela vibe De ter moleques Jogando futebol na rua Jogando futebol Né No campinho da esquina Jogando futebol ali né Na praia Pô não tem Por quê? Porque o nosso país Ele Não sei se evoluiu Não sei se a palavra certa Quanto a isso Mas Nosso país é um país Muito violento né Quanto mais as gerações passam O que que acontece? Os pais ficam Muito mais Reciosos Muito mais Medrosos Em deixar os seus filhos soltos E obviamente Existe o fator Também Internet Né Cara Pô O fator internet Vê aí Pra tirar a molecada Da rua Pra tirar a molecada Dos campinhos de terra Pra tirar a molecada Ali dos campinhos Abandonados Eu por exemplo Na minha época Pô você é louco Quantas e quantas vezes Tinha ali um campinho Meio abandonado Pô você é louco A gente ia lá Juntava a molecada Da rua E falou Pô vamos carpir A parada aqui Vamos carpir Deixar certinho Por que bicho Porque existia Essa parada de rua Existia esse Tá ligado Você sair pra rua Pra brincar Pra jogar bola Tá ligado E hoje não existe mais Por que? Porque é violência Violência no Brasil Tá aumentando cada vez mais A internet A internet Também é um grande Osofator A molecada Não tá mais Querendo ir pra rua Tá preferindo ficar Dentro do quarto Com computador Vamos jogar um FIFA online Video game Cara Eu por exemplo Eu tenho um sobrinho Sobrinho meu Que você é louco Ele já tem 12 anos Cara E ele quase Não viveu na rua Quase não viveu Essa atmosfera Que eu por exemplo Vivi pra caramba Que é viver ali na rua Jogando e tal Conhecendo Brigando também Sabe? Tá ligado Essa atmosfera Que existia antes E isso não tem mais E automaticamente Isso iria E vai afetar O futebol brasileiro Como um todo Porque os craques Sempre surgiram Desta forma Ali na rua A molecada Jogando um contra Tá ligado? Contra da rua tal Aqui contra a outra rua tal O contra contra o bairro tal Contra o outro bairro tal Isso existia Existia demais Hoje Pra um moleque Jogar futebol Hoje Pra um moleque Se divertir ali Jogando a bolinha dele Ele tem que estar o que? Ele tem que estar inscrito Numa escolinha de futebol Mudou Mudou E automaticamente Isso daí Vai fazer Naturalmente Vai fazer O Brasil Ter menos craques No futuro Isso que aconteceu Com o Neymar Pô Isso é nítido O Neymar Desde quando ele surgiu Pro futebol Pra cá Ele é o único Cara que realmente Despontou Na seleção brasileira Aquilo ali Já era um indício Esse fato da seleção brasileira Pré-olímpica Ficar de fora Das olimpíadas É outro grande indício Disso que a gente Tá falando Então Cara Qual que é a solução Disso? A solução disso É talvez Um país Menos violento É talvez Os pais ali Tentarem Colocar pro filho Menos computador Menos internet Vai um pouquinho Pra rua Só que os pais Dá pra entender Porque os pais não tem Os pais de hoje É diferente Dos pais da época Estão dentro da minha época Meu pai e minha mãe Nem ligavam Quando eu saia pra rua Eu saia pra rua Pra caramba Acima pra baixo Eles nem ligavam Hoje O pai e a mãe Ele pode deixar o filho Sair pra rua Ele pensa Ele pensa Duas, três vezes Por quê? Por causa da violência Por causa De tudo O que há de mal No mundo Então Cara Eu particularmente Assim O Brasil já ficou de fora Por quatro vezes Antes dessa De 2004 Por quatro vezes O Brasil já ficou de fora Das Olimpíadas Só que Na época Quando ficou de fora Existia esse grande fator A molecada Tava na rua Jogando Então Os craques Eles surgiam Agora Eu não consigo ver Um futuro positivo Pro Brasil não Porque Os craques do Brasil Só existiram Por causa Desse fator rua Desse fator campinho Desse fator Juntar a molecada Ali Se você analisar Todos os craques Que a gente conhece hoje Todos viveram isso Então Saber que a nossa cultura Mudou Que os pais hoje Estão diferentes Que a família hoje Prefere deixar o filho Dentro de casa No computador No videogame Do que deixar ele pra rua Isso daí Não consigo ver um futuro Promissor Pra seleção brasileira Não Eu acho que a seleção brasileira Já parou de fazer craques A era Neymar É uma grande prova disso Agora A gente ficando fora Das Olimpíadas É outra grande prova E o futuro Depois disso Eu não sei Infelizmente Acho que a seleção brasileira Não vai conseguir Voltar A ser aquela seleção brasileira Extremamente forte Com talento brasileiro Como o Vinícius Júnior Enfim Eu espero muito Do fundo do meu coração Que eu esteja errado Nessa parada Porque realmente Eu acho que o Brasil Ele tem muita força Ele tem muito potencial Porém Sem esse fator rua Sem esse fator campinho Com a molecada toda Dentro de suas casas Jogando FIFA Jogando videogame Jogando lutador Isso daí Não vai fazer craques No futuro Com certeza absoluta Enfim Essa é a minha visão Que eu penso De uma forma Sinhera Concorda Discorda Tenho uma opinião Sobre isso Deixa aqui nos comentários E outra coisa Se você ainda não assistiu Nosso último vídeo Clica aqui Eu tenho certeza Que você não vai sair Pender Fechou? É nóis Até o próximo vídeo Falou E fui Tchau